Vival, por gentileza, a operação identifique irregularidades em quatro postos da capital. Operação Combustível Legal identificou essas irregularidades durante essa semana a semana do consumidor. Lucas, inclusive, está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente, porque essa operação tem alertas importantes para os consumidores. Não é isso, Luquinhas? Bom dia, bem-vindo. Oi, Márcia. Bom dia para você, bom dia para o pessoal que está acordando conosco. A operação que foi realizada durante todo o dia de ontem ganhou o nome de Combustível Legal. Nesses quatro postos de combustível que foram vistoriados e onde foram encontradas irregularidades, a gente teve algumas questões constatadas. Olha só, foram verificados problemas, como, por exemplo, a ausência de alvará da Polícia Civil, bombas com vazamento ou fiação exposta, além de produtos vencidos à venda nas lojas de conveniência desses estabelecimentos. Entre os objetivos dessa operação, segundo o que foi repassado pelas equipes responsáveis, a ideia foi verificar a qualidade do combustível, a quantidade nas bombas e também a chamada da bomba baixa e se a publicidade nos anúncios atende ao Código de Defesa do Consumidor. Isso apresentando informações claras e exatas aos clientes. Além disso tudo que foi constatado, que eu falei há pouco, a gente também teve um dos postos autuado por venda de combustível supostamente adulterado. A gente ouviu um dos responsáveis, o promotor de justiça Wilson Paulo Mendonça, da 29ª promotoria de justiça aqui da capital e ele falou sobre essa operação. Olha só. A operação foi bastante produtiva, foram visitados quatro postos de combustíveis na região de Florianópolis, em todos eles foram verificadas algumas irregularidades. Agora o Ministério Público procederá à abertura de procedimentos em relação aos fatos noticiados pelos órgãos envolvidos. A operação consultou com diversos órgãos, cada um atuando dentro das suas atribuições. Todos os dados agora serão recolhidos pela promotoria de justiça do consumidor para dar seguimento às investigações. A nossa equipe ainda questionou o que acontece agora, né Márcia, com esses quatro estabelecimentos que foram notificados, além desse que também foi identificada a suposta venda de combustível adulterado. O que foi passado para a gente, de acordo com o promotor de justiça, é que vai ser instaurado um procedimento a partir de agora para cada um dos postos fiscalizados. Isso com o objetivo de ajustar as condutas de cada um desses estabelecimentos às consideradas normas legais. Isso sem prejuízo da apuração da responsabilidade, também penal por parte de todos os envolvidos e também se a ocorrência de crime for constatada pela Polícia Civil. Trabalho esse que foi feito durante o dia de ontem, mas continua. Inclusive as equipes ressaltaram a importância de fazer essa fiscalização na chamada Semana do Consumidor, para garantir que os clientes, os consumidores, tenham acesso e direitos possibilitados e garantidos de acordo com a nossa legislação. Por enquanto é isso aqui da cidade de Florianópolis. Eu volto contigo no estúdio, Márcia Dutra. Já já tem mais... Obrigado.